Com câmeras espalhadas por toda parte e nas mãos de quase todo mundo, cada vez mais surgem situações que se não fossem filmadas seriam impossíveis de acreditar. Como no caso desse reboque no Brasil ou desse pé grande carregando um filhote que nós veremos hoje. E eu convido você para assistir algumas das filmagens mais surreais que estão correndo a internet nesse exato momento e deixando muita gente sem saber no que acreditar. E então isso, bora para o vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. E não existe forma melhor de abrir a nossa lista de hoje que com uma daquelas falhas na Matrix que dão um bug na cabeça de qualquer um. E esse vídeo, sem sombra de dúvidas, cumpre bem esse papel. Dá uma olhada só. Notou alguma coisa estranha acontecendo aí? Não. Então repara só nesse segundo homem que parece estar andando de bicicleta. Ele diz, o que é que ele está pedalando? No vídeo, o cara aparece ali pedalando Deus sabe lá o que na maior. Só que a gente mesmo não consegue ver nada. E parece mais que o amigo está ali flutuando. Mas e agora? Como é que explica um negócio desses? Será uma camela que só os inteligentes podem ver? Ou é a bike da Mulher Maravilha? Alguma ideia de como esse vídeo foi possível? Eu gostaria muito de conhecer a sua opinião aqui nos comentários. E um outro vídeo que deu um nó nas ideias de muita gente foi feito por essa garota que durante alguns segundos dá um rolê pela casa e sem nenhum corte na gravação. O cabelo da menina vai mudando de cor. Dá uma olhada. Mas que bruxaria é essa? O cabelo da garota a hora parece azul, depois parece roxo e até rosa. E isso sem contar um monte de outras cores que uma galera diz ter conseguido ver. Mas eu particularmente só consegui ver essas três. Mas e você? Qual a verdadeira cor do cabelo dela? E quais cores você conseguiu ver? Me conta aqui nos comentários qual cor você conseguiu ver que eu vou favoritar todas as respostas com aquele coraçãozinho maroto, combinado? E como as famosas falhas na Matrix nunca são demais bora ver mais essa filmagem que desafia a lógica mostrando uma moto que resolveu sair pra dar uma volta sozinha sem piloto nem nada. E segundo a história da postagem a pessoa que fez a filmagem já encontrou ela assim quando se aproximou e não faz ideia de como isso aconteceu. Bom, se essa história é verdade ou não, eu não sei. Mas é surreal como essa motoca segue em frente de boa sem ninguém controlando. Será esse o verdadeiro motoqueiro fantasma? Ou é uma moto da Tesla testando piloto automático? A gente tá cansado de saber que o nosso Brasilzão é um lugar muito, mas muito louco onde praticamente tudo é possível. Só que tem umas coisas que são demais até pro nível Brasil e essa filmagem prova isso. Mas que doideira foi essa? Como assim tem um reboque por aí levando o Batmóvel com o Coringa dirigindo? Se não for pra ter o carro rebocado por esse amigo aí, nem vale a pena ter carro. E as estradas daqui tão tão ruins que até o Batmóvel quebrou. E como não tá fácil pra ninguém, o Coringa tá tendo que fazer bico no reboque. Pua disso. E agora vamos ver um daqueles vídeos que chega a deixar o coração quentinho e dá até uma esperança que a humanidade tenha jeito. Durante a travessia de uma estrada nos Estados Unidos, dois irmãos encontraram esse cervo, que por causa da forte nevasca que aconteceu na noite anterior, amanheceu com placas de gelo em quase todo o rosto, cobrindo seus olhos, nariz e até a boca. E a crosta de gelo ficou tão grande e pesada, que o pobre do bicho mal conseguia levantar a cabeça. E certamente não teria durado muito tempo se esses dois brothers aí não tivessem entrado em ação. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Calma aí rapidinho que cai uma parada aqui no olho. Mas vamos em frente, vamos em frente. Acho que todo mundo conhece aquela velha história que diz que ver uma estrela cadente é sinal de boa sorte e o momento perfeito pra fazer aquele desejo maroto, não é verdade? Agora, quando um negócio desses acontece então, deveria valer pelo menos uns três desejos igual um gênio da lâmpada. O que será que causou esse efeito fantástico nas nuvens? Se você tem alguma ideia, por favor me conta aqui nos comentários. E antes de partir para a nossa última filmagem de hoje, deixa eu dar aquela mendigada nossa de cada vídeo e pedir a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos pra todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações pra receber mais listas como essa. Muito obrigado e vamos em frente! Muitas pessoas adoram teorizar que possam existir criaturas perdidas pelas florestas que ainda não foram catalogadas. E olha, quando eu digo isso, eu não tô falando de insetinhos minúsculos não, mas de criaturas bem grandes, como é o caso do Bigfoot, que quem alega ter visto, jura de pé junto que o bicho bate quase uns 3 metros de altura. E se quando surge uma filmagem dizendo mostrar o famoso pé de nós todos, a galera já vai à loucura, imagina agora com essa, dizendo mostrar o pé grande e o seu filhote e o pezinho. Segundo a história desse vídeo, ele foi registrado nas florestas canadenses, onde, tecnicamente, não existem primatas desse tamanho. E por isso, tem uma galera compartilhando esse vídeo por aí, dizendo mostrar uma mamãe pé grande levando seu filhote no colo. Olha só que coisa mais fofa! E entre pessoas dizendo que é apenas um mano vestido segurando o boneco e outros acreditando na possibilidade de ser um animal real, essa filmagem continua rolando, sendo altamente compartilhada pela internet, trazendo muito mais perguntas do que respostas. E aí, o que você acha que pode ser isso? Me conta sua opinião aqui nos comentários e me diz também de qual dessas filmagens você gostou mais. E eu gostaria de convidar você a continuar assistindo o Universo Inexplicável, vendo alguns dos últimos vídeos que saíram aqui no canal e estão aparecendo na tela nesse exato momento. Isso ajuda demais o canal. Muito obrigado! E Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo!